Olha só, nós estamos com a caravana Natal Feliz com Jesus e nesse momento nos encontramos na fonte de Gideão, um lugar histórico onde o próprio Deus esteve presente. Deus esteve aqui nesta fonte, minha gente, fazendo uma seleção e eu vou explicar isso para você rapidamente, mas antes eu quero ler aqui na palavra o que Deus falou para Gideão. Capítulo 7 do livro de Juízes, versículo 2. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Agora, pois, a pregoa aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo vinte e dois mil e dez mil ficaram. E disse o Senhor a Gideão, ainda muito povo há, faz-o descer as águas. Vinte e dois mil assumiram que são covardes, voltaram. Mas dez mil é muita gente ainda. Se vocês tiverem vitória na guerra, vão dizer, ah, porque o nosso exército era muito numeroso, era muito grande, a gente mesmo venceu os inimigos. Eu não quero isso, não. Eu não vou dar minha glória para ninguém. Então diz, Gideão, faz todo esse povo, dez mil pessoas, faz descer as águas e ali os provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua como as lambe o cão, esse porás a parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, trezentos homens. Trezentos homens. Ou seja, dez mil homens aqui, imagine, nossa caravana é grande e mesmo assim, nós não somos nem trezentos. Hein? Não somos nem trezentos. Tinha dez mil homens aqui, o lugar é grande, como vocês estão vendo. É bonito. Tem muitas águas. Deus falou, ô Gideão, aquele que beber água. Com a palma da mão, pegando a água com a sua mão, levando até a boca e bebendo, põe de lado. E todos que se atirarem na água, lambendo com a própria língua, como se fosse um cão, coloca do outro lado. E aí, a maior parte das pessoas se comportou como um animal. bebeu água aqui, lambendo como se fosse um cachorro. Somente trezentos levaram a água até a boca com a palma da mão e beberam. E esses trezentos, Deus mandou colocar de lado. Aí o Gideão olhou, né? De um lado nove mil setecentos, do outro lado só trezentos. Eu falei, é, tá bom. Nove mil setecentos é bastante gente ainda. Deus falou, ô Gideão, você tá enganado. Pode mandar os nove mil setecentos de volta pra casa. Eu não quero cachorro comigo, não. Eu quero só esses trezentos que beberam a água, levando a mão na boca. Aí o Gideão começou a tremer. Senhor, eu vou lutar contra aquele exército que eu estou vendo lá no vale. Se você subir aqui, você vai ver lá embaixo uma área muito grande. Ali estava cheio de tendas. A palavra de Deus diz que eram milhares e milhares, um número tão grande que eles pareciam gafanhotos sobre a terra. Milhares e milhares de soldados inimigos acampados. Milhares lá embaixo no vale. E eles olhando daqui de cima da montanha, Gideão falou, como é que nós vamos vencer aquela multidão com apenas trezentos soldados? Com apenas trezentos? Deus falou, sou contigo. Eu não te falei? Essa guerra eu já ganhei. Essa guerra eu já venci. Não tenha medo não, Gideão. Aí se você está com medo, faz o seguinte, Gideão. Se você está preocupado, pega o teu ajudante. Vai lá de noite, lá embaixo, no vale, onde tem aquele posto avançado das sentinelas. Vai lá ouvir o que eles estão falando. Aí de noite o Gideão foi com o moço dele, chamado Purá. foi até lá e se aproximou cautelosamente daquele posto avançado e escutou. Um sentinela dizendo para o outro, rapaz, eu tive um sonho essa noite, eu não estou entendendo. Eu sonhei que vinha um pão de cevada descia das montanhas e dava contra o nosso arraial, contra o nosso acampamento e pegava as nossas tendas e virava de cabeça para baixo, transtornava tudo. Aí o outro sentinela, fala assim, ah, eu sei o que significa. Esse pão de cevada é o Gideão. Olha só. O Gideão escutou o nome dele sendo falado pelo inimigo. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus vai te dar uma vitória tão grande neste ano, que o teu nome vai ser falado lá no inferno. Satanás vai dizer assim para os outros demônios reunidos. Essa pessoa, e vai dizer o teu nome, essa pessoa, não adianta a gente lutar contra ela, ela vai virar o inferno de cabeça para baixo, porque Deus é com ela. Então Gideão, quando escutou o nome dele sendo falado pelo próprio inimigo, e os teus inimigos vão falar o teu nome o tempo todo, os que te invejam, os que te perseguem, os que falam mal de você, eles vão ter que abrir a boca para dizer, Deus é com ela, Deus é com ele. Os teus inimigos na terra vão abrir a boca para falar o teu nome e reconhecer que Deus é contigo. Aí o Gideão ficou todo contente com esse testemunho dado pelo inimigo. Aí ele volta todo contente e fala com os trezentos que estão aqui. Cada um de vocês, pegue esse vaso aqui. Cada um, pegue essa tocha. E cada um de vocês, pegue aqui também essa corneta, esse chifre, esse chofar, essa trombeta. Aí ele deu estas coisas para os trezentos. Aí dividiu os trezentos em três grupos de cem. E de noite, eles foram para as montanhas em volta e se dividiram, se colocaram sobre as montanhas. E quando era no meio da vigília da noite, então eu acredito que lá pela meia-noite, um pouquinho mais, tudo escuro, o Gideão falou assim para eles, do jeito que eu fizer, vocês façam também. E aliás, esse é um princípio do Evangelho para a gente ser abençoado. Paulo escreveu, ser de meus imitadores como eu de Cristo. O Gideão falou, do jeito que eu fizer, façam vocês também. E aí o Gideão se colocou com os seus cem homens, distribuídos em montanhas, em vários pontos diferentes. E cada grupo também fez a mesma coisa. E atentos para Gideão. Quando o Gideão acendeu a tocha, todos acenderam. Quando o Gideão pegou o vaso e jogou no chão, nas rochas e espatifou, todos também em vários pontos jogaram seus vasos e houve um grande estrondo, um grande barulho de pedras, de cacos. E quando o Gideão pegou a trombeta dele e começou a tocar, todo mundo começou a tocar. E com as cadeias das montanhas e com o vale, deu aquele eco e multiplicou o som. E os inimigos que estavam dormindo naquela hora, quando eles olharam para fora das tendas, eles viram as tochas nas montanhas e eles rodeados por aquele fogo, eles pensaram, milhares e milhares de soldados de Israel vieram nos atacar de madrugada. Eles ficaram apavorados e cada um pegou a sua espada para se defender, achando que seriam atacados. Só que o exército de Gideão, os trezentos, não saiu do lugar, minha gente. O exército de Gideão não saiu do lugar. Você não vai precisar sair de onde você está para Deus abençoar a sua vida, viu? Tem gente que quer mudar de cidade, de país, né? Para ver se dá certo. O exército de Gideão permaneceu exatamente no mesmo lugar. Quem se moveu foi o inimigo. O inimigo é que começou a correr apavorado. E à noite, você sabe, o medo modifica a nossa capacidade de entender as coisas. Quando os soldados inimigos olhavam em volta, escutavam as trombetas e as luzes, imaginando que havia milhares e milhares ao lado de cada tocha, ao lado de cada trombeta, que aquilo lá era um toque de atacar, os inimigos, apavorados com suas espadas, começaram a correr para lá e para cá. E no meio da noite, eles nem reconheciam que eram os próprios midianitas e cada um foi matando o próprio companheiro. Eles foram se matando. Primeiro mata, primeiro atira, depois pergunta, né? Não é isso até hoje? Primeiro atira, depois pergunta. Eles foram enfiando a espada em quem aparecia na frente. E eles se mataram. Eles se aniquilaram sozinhos. Enquanto Gideão e seu exército só ficou assistindo do alto da montanha. Muitos escaparam, fugiram, e o povo perseguiu e acabou capturando também. Mas eles tiveram como prêmio todo o despojo que eles deixaram para trás. Ouro, prata, vestes, armas, coisas valiosas, mantimentos, gado. Tudo que eles estavam roubando de Israel há sete anos, eles recuperaram. Recuperaram um grande tesouro. Então Gideão aqui, ele foi provado e teve essa vitória. Ele teve essa vitória. E eu estou profetizando agora para cada um de vocês aqui e para cada pessoa no Brasil e em Portugal que aqui Deus também está entregando a tua vitória. Aquilo que você está buscando, querendo e que o inimigo até hoje lutou contra, Deus está dizendo, eu entrego nas tuas mãos agora. Mas como que Deus promoveu esse grande livramento, hein? Por que que Deus fez tudo isso por Gideão? Porque ele era mais bonitinho? Porque ele era mais legal? Por que ele era mais estudado? Por que ele era mais inteligente que os outros? Por que que Deus fez isso com Gideão? Porque apesar de Gideão ser muito pobre, apesar de Gideão não ter muito preparo e nem militar ele era, ele nunca foi soldado na vida dele, ele era lavrador, ele cuidava da plantação, da pouca plantação que podia salvar, ele não tinha preparo militar nenhum, Deus o escolheu porque ele teve a disposição de fazer para Deus, para Deus, uma coisa que ninguém tinha feito naquele tempo. Há sete anos Israel estava empobrecendo, padecendo, porque o pai de Gideão, ele era devoto de um ídolo chamado Baal, e Baal significa Senhor, hein? O pai do Gideão achava que estava servindo o Senhor, porque Baal quer dizer Senhor. Ninguém pode servir ao Senhor através de um ídolo. Deus disse, não farás nenhuma imagem de escultura, não te inclinarás diante dela, nem te ajoelharás diante dela. E o povo se ajoelhava em frente à estátua de Baal, que quer dizer Senhor, achando que era Deus. E Deus falou, Gideão, sabe aquele boi que o teu pai está guardando há sete anos, o segundo boi, o boi gordo? O boi mais forte e valioso? Teu pai está guardando aquilo há sete anos para dar a Baal, o altar que ele fez no alto da montanha, o altar que o teu pai construiu ali em honra a Baal. Eu quero que você pegue o boi que o teu pai está guardando para dar a Baal e você vá lá no alto da montanha, naquele altar que o teu pai edificou para a Baal. Eu quero que você destrua o altar de Baal, despedace aquela estátua e eu quero que você pegue o segundo boi que é do teu pai e você o sacrifique para mim num altar novo, um altar novo que você vai fazer ali naquele monte. Aí o Gideão ficou tremendo. Você vê? Antes de toda essa vitória, antes de todo o livramento, teve uma prova que Deus fez com Gideão. A prova da fé. A prova da coragem. A prova do sacrifício, amados. Neste motivo que Deus operou na vida de Gideão, se Gideão dissesse assim, está doido? Eu não vou fazer isso, não. Meu pai me mata. Esse boi é muito valioso. E eu vou destruir o altar de Baal? Meu pai que construiu aquilo. Meu pai é devoto de Baal. O povo aqui, todo mundo adora Baal. O povo vai me linchar. Eu serei motivo de ódio se eu fizer isso? O que Deus está me pedindo não dá, não. Se Gideão tivesse pensado dessa maneira, nenhum milagre teria acontecido. Você está entendendo isso? E a gente não estaria falando de Gideão agora? E nem eu e você estaríamos aqui nesse lugar? Nós só estamos aqui nesse lugar, nessa fonte, porque Gideão ouviu e apesar de ter tido medo, ele falou, Deus está falando, então eu vou fazer. E ele foi em frente, minha gente. Ele não teve coragem de fazer sozinho, ele chamou dez amigos e de noite, escondido, foi lá no curral, sem fazer barulho, pegou aquele boi gordo que estava consagrado para Baal, levou o boi com calma, sem fazer barulho, com os dez em silêncio, todo mundo dormindo, subiu a montanha, chegou lá, viu o altar de Baal, aquele ídolo, eles despedaçaram o ídolo Baal, destruíram o altar de Baal, fizeram um altar novo, atenção, um altar novo. Você tem que fazer um altar novo para Deus. Teu coração tem que ser novo para Deus, tem que tirar do teu coração todo ídolo, toda idolatria. Você tem que servir unicamente ao verdadeiro Deus. Você tem que ter essa coragem. A família não vai gostar? Ué, o pai de Gideão provavelmente não iria gostar. Os amigos e colegas e pessoas do lugar não iriam gostar daquilo? Ué, provavelmente os teus amigos, parentes, não irão gostar que você rejeite os ídolos para ficar com Deus. Mas quem você prefere obedecer? A Deus ou aos homens? Quem você teme? A Deus ou aos homens? Será que o medo da crítica da parentela faz você se tornar um covarde? O que foi que Deus falou para Gideão? Gideão, quem foi covarde, manda voltar para casa, eu não quero covarde do meu lado, não. Deus não trabalha com covardes. Deus trabalha com pessoas que têm fé. Deus trabalha com pessoas que têm coragem de colocá-lo em primeiro lugar. O Gideão estava tremendo de medo, mas ele fez o que Deus mandou. Ele fez de noite, escondido. Foi lá no alto do monte. Tinha um bosque onde eles faziam oferendas, sacrifícios. Ele cortou todo o bosque que era consagrado aos demônios, aos ídolos. Ele pegou o altar de Baal, destruiu, destruiu a imagem de Baal, fez um altar novo. E sobre o altar novo eles colocaram o segundo boi. E aquilo que antes era consagrado ao diabo. Porque Moisés escreveu isso. Quando vocês se curvam aos ídolos, estão se curvando aos demônios. A palavra de Deus diz isso. Vocês não ofereceram sacrifícios a Deus, ofereceram aos diabos, Moisés escreveu. Então, naquele momento, no altar novo, ele apresenta o segundo boi de sete anos e ele sacrifica, consagra para Deus. E vai dormir. Está cansado. Fica caladinho, não conta para ninguém o que ele fez. Só que o que ele fez foi para Deus e o negócio não pode ficar escondido. No dia seguinte, o pessoal vai lá rezar para o Baal. Está tudo destruído e tem um altar novo com o segundo boi sacrificado no lugar. Quem fez isso? Quem fez isso? Começaram a perguntar. E um dos dez dedou, né? Um dos dez amigos de Gideão dedou. Foi o Gideão. Aí foram lá na casa do Gideão. O Gideão era tão pobre que ele morava com o pai. Aí acordaram o pai de Gideão. Nós queremos matar o teu filho. Traz o teu filho aqui para fora. Por que vocês querem matar o meu filho? O que está acontecendo aqui? Sabe o que o teu filho fez? Ele destruiu o teu altar de Baal. O altar que o Senhor edificou lá no alto daquele monte. E ele pegou o teu segundo boi. Que o Senhor estava guardando há sete anos para consagrar a Baal, o Senhor. E ele sacrificou num altar novo que não tem nenhum ídolo. Foi aí que o pai do Gideão ficou sabendo da coisa. Qual deveria ser a reação natural? O quê? O meu filho fez isso? É ou não é? Eu vou tirar a satisfação com o meu filho? Como que ele se atreveu? Não seria a reação natural? Porém, naquele momento, o pai de Gideão se converteu. Ele parou para pensar. Vem cá. Se Baal é Deus, se ele é o Senhor, por que que o Baal permitiu que o meu filho, um medroso, que eu sei que o meu filho é um cagão, desculpe a palavra, como é que o meu filho, que é um medroso, teve coragem de fazer um negócio desse? Contra o poderoso Baal? Então o meu filho é mais forte do que Baal? E se Baal é Deus, por que ele não impediu o medroso do Gideão? O meu filho, tímido, covarde, pequenino? Então esse Baal não é de nada. Esse Baal não é de nada. Eu achei que ele era grande coisa, estou há anos servindo esse Baal e eu me enganei. Foi aí que o pai do Gideão começou a raciocinar. E o povo gritando, traz o teu filho aqui fora que nós vamos linchá-lo! O pai dele, o Joás, ficou pensando, espera um pouquinho. Não, não, espera um pouquinho. Minha gente, minha gente, é o seguinte, Se Baal é Deus, ele que contenda com o meu filho, ele que mate o meu filho. Mas se alguém aqui relar a mão no meu filho, eu mato. Tomou a defesa do filho. Aí o povo começou a dizer, Jerubal, Jerubal. Quer dizer, Baal contenda contra ele. Começaram a rezar, Jerubal, Jerubal. E apelidaram o Gideão de Jerubal. Esse era o outro nome de Gideão, Jerubal. Você pode ler na palavra. E nunca que o Baal fez qualquer coisa contra o Gideão. Sabe por quê? Porque ele não é Deus, é um falso Deus. Gideão estava servindo o único e verdadeiro Deus. E o único e verdadeiro Deus, sim, esse fez tudo por Gideão. Porque ele teve a coragem de servir o único e verdadeiro Deus. A prova máxima foi aqui neste lugar. Aqui Deus deu toda a estratégia. Aqui Deus deu toda a estratégia para Gideão. Olha pra mim aqui, você que está aqui comigo. Deus está abrindo o teu entendimento. E ele está te dando toda a estratégia de como que você vai fazer para converter toda a tua família como o pai de Gideão se converteu. Deus está te dando estratégias agora e sabedoria, conhecimento, entendimento pra você pensar nos problemas que está enfrentando no Brasil e em Portugal. As lutas que você está enfrentando. Deus está te dando agora ideias. E vai dar mais ainda. estratégias inéditas para que você, mesmo sem recursos, mesmo sem condição, tenha a maior vitória de toda a sua vida. Quer tomar posse disso? Então vamos ficar todos de pé. Quanto tempo durava aquela crise em Israel? Sete anos. O povo empobreceu muito. Quem era o culpado? O pai do Gideão, o Joás, que era devoto de um falso Deus e só trazia maldição pra casa, pra família, porque a família dele era mais pobre do lugar. E ele trazia miséria para Israel. Por isso que o inimigo tinha força pra atacar os negócios do povo, o trabalho do povo e tudo que o povo fazia. O povo aprendeu então que nós devemos servir apenas o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, que não pode ser representado de maneira alguma por ídolos e imagens. O Deus verdadeiro, ele é tão grande que seria uma blasfêmia tentar reduzir a grandeza de Deus através de um ídolo de barro e a gente falar, este é o Senhor. Pegar um ídolo e ficar dizendo, este é o Senhor. Ficar olhando pra uma imagem e dizendo, este é o Senhor. Não é o Senhor coisa nenhuma, é baal. Você não está entendendo o que é baal? Jesus aqui na terra disse o seguinte, Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu quero falar com você que está assistindo a esta mensagem, porque este grande grupo que você está vendo aqui agora, aqui todo mundo é convertido, aqui todo mundo é batizado, viu? E os que não eram, nós batizamos ontem no Rio Jordão. Todos aqui são salvos, olha aqui. Todos aqui são salvos, olhe bem. Olhe pra cada um deles, todos aqui são salvos. Eu quero falar com você que está servindo baal, pensando que serve ao Senhor. Eu quero falar com você que não adora a Deus em espírito e em verdade. Só que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Deus te achou. Você não está assistindo a esta mensagem por acaso, nem ouvindo pelo rádio por acaso. Deus te achou. E eu quero dizer isso pra você. Tudo que Deus falou pra Gideão, Ele está falando pra você. Eu sou contigo, varão, varoa, valorosos. Como eu sou contigo, você vai vencer todos os seus inimigos como se fosse um só homem. Como eu sou contigo, eu vou te dar vitória. Deus é contigo. Agora você tem que ser com Ele também. A pergunta é, quer receber Jesus agora? Como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quer? Quer você também estar com o Senhor? Então se ajoelha aí ao lado do teu televisor, se ajoelha aí ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu computador. Se você baixou esta mensagem no YouTube, no Facebook. Se ajoelha aí ao lado do teu computador, onde você estiver. Porque aqui, muita coisa foi profetizada sobre a tua vida e Deus vai cumprir. Então você que se ajoelhou, olha o que nós vamos fazer. Todo esse grupo aqui que já é salvo. Todo esse grupo aqui que já é batizado. Vai estender a mão na tua direção, ó. Isso, ó lá. Estende a mão na direção da câmera. Na verdade, você está dirigindo a mão para esta pessoa. Viu? Tá vendo aí? As mãos estendidas na tua direção. Se ajoelha ao lado aí do teu televisor. Se ajoelha aí ao lado do teu rádio. Você que não está vendo, mas está ouvindo. Acredite. Nossas mãos estão estendidas na tua direção para te abençoar. E você de joelhos. Coloque a mão direita sobre o teu coração. E você que não pode se ajoelhar porque está em trânsito. Ou em um lugar onde é impossível se ajoelhar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Se você quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus. E ore assim comigo. Ore comigo, você que está à distância. Você que creu nesta palavra. Você que está longe. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua santa palavra. E neste momento eu quero me render ao único e verdadeiro Deus. A partir de agora eu renuncio a todos os ídolos. E eu vou te adorar em espírito e em verdade. E não importa o que os outros pensem. Não importa o que a minha família vai pensar. Não importa o que os meus amigos, conhecidos, colegas de trabalho ou de escola irão pensar. O que interessa agora é o que o Senhor está pensando sobre mim. E eu quero que o Senhor veja isso, meu Deus. Vamos lá, ore assim. Eu quero que o Senhor veja isso, meu Deus. Que eu me ajoelho, eu me prostro em espírito e em verdade. Para te receber como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Amém? Pode ficar de pé então no seu lugar. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado.